E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer enquetes no TikTok, super simples, super rápido, então vamos lá pessoal, ó, vamos clicar aqui no TikTok primeiramente, a gente entrou aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que gravar um vídeo primeiro, a gente vai clicar aqui no botãozinho mais na parte inferior, ele vai abrir a câmera pra gente, então aí, vamos gravar um vídeo super rápido aqui, vamos lá, rapidinho. Pronto, vídeo gravado aí só de teste, o que a gente vai precisar fazer agora pra colocar a enquete? A gente vai ter que clicar aqui em stickers, aqui na parte inferior onde tem o rostinho, só clicar aqui, e escolher esse aqui que se chama pull, tá na parte de cima, pull, clicamos em cima, e ele já vai mostrar aqui, fazer uma pergunta, vamos colocar aqui qualquer coisa, tá legal, aqui, dá pra também mudar aqui as respostas, qualquer coisa, rápido, ou devagar, tá aí, só um teste, E aí a gente colocou aí a nossa pesquisa, dá pra colocar em qualquer parte aqui do seu vídeo, e você dá um avançar e publica o seu vídeo com a enquete, perguntando pros seus seguidores aí, super simples, super rápido, E se ficar alguma dúvida, vocês deixem aí no comentário, e outra coisa, se inscreva no canal se você não é inscrito, pra receber todas as dicas aí de TikTok, tá bom pessoal? Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!